Meus amores, menino, bom dia não, né? Boa tarde já, minha gente. Agora eu vou desencarnar vocês, viu? Vem uma sensação de alívio. Quando eu cheguei ontem, a gente chegou ontem há duas horas, não foi da manhã, meus amigos? Não foi da manhã. Nossa, gente, a casa é boa demais. Não, minha filhinha, com certeza, viu? Gente, eu fico tão tenso. Quando eu sei que eu vou andar de avião, eu fico tão tenso. Olha, eu nunca... Ele tem toda uma preparação. Eu não vou, gente. Eu posso andar direto, mas é uma coisa que eu não vou me acostumar. Eu já sei disso. Acabou a água, né? É o quê, menino? Acabou a água. Eu não vou usar, não, banheiro. Acabou a água? É. Não é pra você fazer. E o que é que você fez no banheiro? Ah, uma surpresinha. Misericórdia. Era só falta. E do nada faltou água. Foi, do nada. Tá lendo no pó. E eu vou usar o banheiro agora, viu? Não, tá entordando. Vai no outro, meu irmão. Oxê, tio. O que foi? Poxa, não tem culpa, não. Se faltou água. Misericórdia. Meus amores, eu sei que vocês aí estão loucos. Me pedindo o desconto do robô. E aí eu tô perturbando o Lucas Tito. Veja o áudio que ele mandou pra mim ontem. Ô, embaixador, fala comigo. Eu tô maluco. O Lucas Tito tá louco. O Lucas Tito tá louquinho. O Lucas Tito tá louquinho. O Jorge é diferente, viu? Eu vou anunciar o preço do cupom de desconto. Esse robô é diferente. Então aguarde que vai ser quinta-feira, no horário nobre da Globo, em rede nacional. Então, gente, aguarde, viu? Sexta-feira vai ser o link, mas só vão saber o cupom de desconto amanhã, no horário nobre da Globo. Gente, agora é sério. Quem ficou ansioso aqui foi eu. Como assim, gente? Na Globo? Vai sair na Globo primeiro? Eu tô sem entender o que é que vem por aí, viu? Então aguarde. Se vocês querem o link do robô com desconto, aguarde. Menino, graças a Deus, minha gente, achei a minha aliança. Eu tava aqui num carro. E eu não levei ela pra Londrina, porque, menino, foi um monte de gente perguntando. Babá, você não usa aliança mais, não? E não sei o quê. Menino, foi tanta gente perturbando. Mas foi porque, gente, eu esqueci ela aqui, né, a minha aliança. E hoje à tarde, eu achando que ela tava no quarto, procurei a tarde todinha, minha gente. Foi mal. Olha, e eu olhava no outro, nada ia achar. E saímos, já tava, olha, porque eu digo uma coisa pra vocês, viu? Que é feia, moleque, com raiva. Diga que não sabe onde tá a aliança pra vocês, ele. Misericórdia, menino. Eu digo, vai olhar no carro. Aí, quando eu olhei, gente, tava bem aqui no canto da porta. Graças a Deus, eu já achei. Eu já tava aqui no dedo. Agora tá tudo certo. Agora também vocês, parem de perturbar, viu? Que, ah, não tá usando aliança porque tá com raiva. Ah, esqueceu a aliança porque não tá mais. Pelo amor de Deus, viu, gente? Tá tudo bem, graças a Deus, viu? Com Nossa Senhora. E eu fiquei aqui pensando, gente, e olha que eu viajei com a M, viu? Você imagina se eu viajasse sem essa aliança, se eu esquecesse. Aí que o pessoal ia me deixar sem sossego mesmo. Misericórdia, ó, pra bem longe de mim, viu, gente? Isso aí pra mim já é uma questão de doença, viu? Pelo amor de Deus. Aqui não, viu? Tá pra bem longe, viu? Oxe, pelo amor de Deus. Tá tudo certo, meu amorzinho, agora? Agora tá, né, querida? Porque eu não sei, ele tava rindo tanto dessa história, não sei de onde ele tava achando. Não, mas eu sabia que eu tinha deixado por aqui. Eu sabia que eu não tinha perdido, porque pra mim perder uma coisa é difícil, viu? Pô, eu falei, você vai perder uma coisa, você vai perder logo a aliança. Não, minha filha. Eu vou criar uma aliança e fazer como é. Ah, pronto. Era só que faltava. Fanny, o pessoal perturbou com essa aliança, viu, Fanny? Foi tanta perturbação, você não tem... Perturba o que tem que ter cuidado. Perturba o que tem o povo? Eu tô bem leio. Não, é porque ele tava comentando. Ainda bem que eu tava viajando com você. Você imagina, se eu viajasse sem ela e esquecesse essa aliança. Todo mundo cuidando do meu amor. Misericórdia. Não, meu irmão. Meu bebê...